Salve galera, salve treinadores, você é muito bem vindo aqui no canal FUTBR, estamos aqui no clima da Copa do Mundo e dando sequência, estamos aí no segundo jogo da semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Alemanha olha o tamanho desse jogo galera, Inglaterra campeã do mundo em 66, Alemanha tetracampeã do mundo, já foi campeã 4 vezes e chegou a várias finais também, inclusive já fizeram uma final, essa final de 66 em que a Inglaterra foi campeã foi campeã em cima da Alemanha, venceu por 4x2 em Wembley galera e agora os times voltam a se enfrentar na semifinal na outra semifinal nós fizemos no episódio passado num jogaço, que jogo incrível galera com muitos gols, expulsões, um clássico sul-americano, Argentina e Uruguai e o Uruguai despachou a Argentina galera, com um sonoro 5x1 dois gols aí de Luizito Soares, ele destruiu no jogo a Argentina está fora, o Uruguai está na final galera, o Uruguai está na final depois de 72 anos, 72 anos depois o Uruguai volta a uma final de Copa do Mundo e vai tentar o seu terceiro título o adversário a gente vai conhecer agora aqui entre Inglaterra e Alemanha vamos selecionar aqui o uniforme da Alemanha, vai ser o número 1 a Inglaterra vai jogar com 2 e vambora galera Inglaterra e Alemanha pela Copa do Mundo olha aí galera torcida inglesa aí Inglaterra e Alemanha semifinal de Copa do Mundo apenas um time avança Harry Kane a Inglaterra está invicta galera venceu todos os jogos que disputou a Alemanha eliminou o Brasil está aí a seleção da Alemanha vamos para a execução dos hinos nacionais está aí o hino nacional da Inglaterra God Save the King porque a rainha morreu e agora é um rei galera então o hino muda isso é um detalhe aí muita gente não sabe o hino da Inglaterra muda de acordo com o rei ou rainha God Save the King e agora o hino da Alemanha camisa pesadíssima tentando chegar mais uma vez na final está aí galera um clássico europeu briga de gigantes apenas um sai daqui com chance Inglaterra vem com Pickford no gol Cold Dyer Gomez Alexander Arnold Henderson Mount Rice Sterling Kane Sancho está aí a foto galera do time da Inglaterra o time que por enquanto está com 100% de aproveitamento está aí a gigantesca Alemanha também vem bater a sua foto Neuer no gol Gossen Rüdiger Süle Ginter Kimmich Neuhaus Goretzka Havertz Werner Gnab e agora dá início a Inglaterra começa a semifinal da Copa do Mundo Sancho Mount Henderson Sterling vai avançando Inglaterra avança Alemanha toma a bola posse de bola alemã Havertz Goretzka Ginter Neuhaus Werner toca para Havertz Werner chance perigosíssima quase que a Alemanha tem o primeiro bom momento do jogo tira a Inglaterra Kane artilheiro da Inglaterra é o craque da seleção abre para Sterling devolve para Kane Sterling tira a Alemanha forte achou uma brecha olha aí Gnabry entrou na área pode cruzar pode não fez nada ele saiu com o bole e tudo o que foi isso? parece que ficou na dúvida se cruzava se chutava e saiu com o bole e tudo galera jogo com uma temperatura muito mais baixa esse aqui lá vem Kane Mount devolve para Kane devolve para Mount e chutou aguardou a Inglaterra estava melhor e Mount aproveita essa assistência de Kane chuta no canto direito de Neuer a Inglaterra sai na frente vai botando um pé na final galera gol importantíssimo aí da seleção inglesa comemora a torcida inglesa gol de Mount o Neuer tenta não consegue chegar a bola estufa rede e o técnico aplaude Southgate aplaude Mason Mount autor do gol da Inglaterra ele comemora até agora vai avançando passe perfeito para Henderson que que é isso Henderson não conseguiu finalizar volta para Inglaterra Mount autor do gol Kane Sancho para Kane abriu que golaço Sancho mais uma assistência de Kane e a Inglaterra está imparável vai se impondo para cima da Alemanha e abre 2 a 0 gol da Inglaterra Sancho mais uma assistência de Kane uma troca de passes rápida dentro da área da Alemanha Southgate está contente com seu time agora Inglaterra 2 Alemanha 0 Alemanha está numa situação dificílima prestes a ser eliminado hein galera Kane Kane dando muita assistência hoje não fez gol mas deu as duas assistências e lá vem Kane chutou de longe Neuer quase pega Neuer desprevenido escanteio Kane está sendo importantíssimo no jogo de hoje escanteio para a Inglaterra quem vai cobrar é Henderson tira Alemanha no rebote de longe Neuer defende segura firme Vossens consegue pode cruzar daí está tentando passar não consegue passar por Cold e termina o primeiro tempo a Inglaterra foi muito superior e vence a Alemanha por 2 a 0 botando aí um pé e meio na final Alemanha vai ter que se virar muito vai ter que melhorar demais no segundo tempo se quiser essa vaga na final Inglaterra 2 Alemanha 0 intervalo de jogo é hora de você deixar aquele like se inscrever no canal vê se o sininho está ativo e aproveitar e conferir aí meus outros dois canais o canal do Lorde tem vídeo todos os dias talvez você goste dê uma passada lá canal do Conde Bryan também tem vídeo todos os dias dê uma passada lá se inscreva nos dois ative o sininho e vamos para o segundo tempo segundo tempo de jogo saída de bola da Alemanha Kane está sendo decisivo nessa partida Sterling Henderson Mount devolve para Kane pode pintar aí o gol de Kane golaço Kane destruído gol da Inglaterra Harry Kane dessa vez o gol foi dele duas assistências e um gol na semifinal está destruído com a partida botou a partida debaixo do braço Harry Kane Inglaterra 3 Alemanha 0 olha aí Werner recebeu está livre pode chutar tira na hora Alemanha mais uma vez peca na finalização demora parece que a Alemanha está com medo de chutar gol galera demorou para finalizar e perdeu a bola mais uma vez frustrando a torcida alemã substituição Rashford entra Sancho sai Sancho autor de um gol cabeçada cabeçada da Alemanha gol na bola parada Alemanha e contra o seu gol numa cabeçada sensacional gol da Alemanha ele sobe mais que todo mundo e cabeceia forte no canto esquerdo do goleiro olha aí o goleiro ainda esbarra na bola ele raspa nela mas não o suficiente a bola entra Alemanha diminui gol de Can Alemanha 1 Inglaterra 3 a vantagem inglesa ainda é gigantesca olha aí a torcida inglesa cantando o hino que lindo God save the king e termina o jogo Inglaterra finalista da copa do mundo depois de muitas décadas a última vez foi em 1966 galera mais de 50 anos estamos aqui galera para finalíssima a grande final da copa do mundo entre Inglaterra e Uruguai a Inglaterra vai com seu uniforme número 2 a camisa vermelha ela deu sorte contra a Alemanha e Uruguai vai com seu uniforme número 1 galera a camisa celeste vamos iniciar essa grande partida valendo o título da tão sonhada copa do mundo o Uruguai tenta o seu terceiro título quer ser tricampeão mundial e a Inglaterra quer servir e se igualar a França deixar a Espanha para trás os times entram em campo é final de copa do mundo olha a taça aí é tão sonhada a taça copa do mundo o time inglês o time uruguaio eles vêm para a execução dos hinos nacionais vamos começar com o hino nacional inglês God Save the King aí está palmas para o hino nacional inglês agora o hino nacional do Uruguai o Tuárez um excelente jogo contra a Argentina e destruiu a Argentina Musleira está aí o hino nacional do Uruguai tudo pronto para a grande final quem vai ficar com essa taça Uruguai a Inglaterra Inglaterra vem com Pickford Cody Dyer Gomez Alexander Arnold Anderson Mount Rice Sterling Kane e Sancho pode ser a foto do time campeão hein galera olha aí olha na foto esse pode ser o time campeão do mundo de 2022 mas também pode ser esse aqui esse pode ser o time campeão do mundo de 2022 Uruguai de Soares que vem com Musleira Vinha Godin Jimenez Soares outro Soares Arrascaeta Rossi Valverde Torreira Soares e Nunes esse é o time do Uruguai começa a grande decisão bola com a Inglaterra agora é a partida final olha aí Sancho leva a melhor avança Kane está na área tocou Musleira defende tranquiliza para o Uruguai repõe a bola Henderson Sterling marcado por Soares pode chegar nossa é pênalti eu não sei vamos ver o que o juiz marcou galera parece que ele marcou o pênalti olha aí ele bloqueou a passagem do atacante chegou atrasado o goleiro Musleira pênalti para a Inglaterra Harry Kane vai bater ele se concentra pode ser o gol do título cobrou gol Harry Kane para a Inglaterra ele abre o placar na final da Copa do Mundo o craque Harry Kane cobrando o pênalti no canto esquerdo do gol Musleira só olhou não teve nem reação Kane agora Inglaterra 1 Uruguai 0 vamos lá galera um gol meio que no início do jogo Uruguai agora tem que se superar já roubou a bola a Inglaterra Kane mais uma vez Mount Kane olha aí que lançamento ali do Sterling pode pode cruzar parece que consegue o escanteio Buzileira dessa vez fechou bem olha aí botou para o escanteio escanteio para a Inglaterra Inglaterra melhor tá aí Inglaterra vai cobrar o escanteio Henderson tocou curtinho para o Sterling olha aí troca de passes dentro da área Uruguaia Kane domina nossa dominou no peito deu de voleio e Buzileira defende olha aí a habilidade de Kane galera ia no cantinho Buzileira foi lá e buscou Harry Kane é o nome do jogo é o nome da copa galera tira a zaga Arrascaeta perde a bola Mount Sancho Henderson Sancho Inglaterra pressionando Uruguai escanteio de novo mais um escanteio para a Inglaterra pressão total Inglaterra quer o segundo olha aí o replay da cobrança de pênalti de Harry Kane Musileira galera nem se mexeu Henderson vai bater o escanteio cobrou tira a sobra fica com a Inglaterra o Uruguai não consegue nem sair da sua própria área olha aí galera olha aí vai acabar saindo mais um gol é dele 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 Harry Kane faz o segundo doblete de Harry Kane agora Inglaterra 2 Uruguai 0 olha aí ele gira e chuta no cantinho Musileira dessa vez nem teve muita reação ele só olha a bola entrando estufando a rede Harry Kane 2 para a Inglaterra 0 para o Uruguai e está vindo aqui com a rascaeta quem sabe agora um golzinho para botar o Uruguai no jogo olha aí a rascaeta boa jogada afasta a Inglaterra Suárez Rossi Rossi agora o Uruguai arrisca um pouco mais pressiona um pouco mais mas a Inglaterra recupera a porta de bola pode pintar em um contra-ataque Mount Kane Kane lança Sancho que ganha devolve para Mount para Sancho lá vem a Inglaterra de novo Henderson Kane Henderson Sterling Mount muita troca de passes o time vai dominando completamente o Uruguai muito superior Alexander Arnold quase escanteio escanteio novamente Sterling olha aí chutou mas o Musileira impede bloqueia a bola que sai pela linha de fundo descanteio para a Inglaterra Southgate continua comandando está empolgado com seu time lá vem a Inglaterra com Henderson lá vem a cobrança domina no peito bota para o meio da área a bola sobra Sterling Henderson Sancho Sancho a Inglaterra faz o que quer na área do Uruguai o que é isso galera vai trocando passes parece treino Mount Kane de calcanhar para Sancho lindo afasta a Musileira mas a bola volta não agora está nos pés do Uruguai volta para a Inglaterra pressão Kane vai tentando arrumar um espaço tira vem com a rascaeta Uruguai pode ser um contra-ataque Torreira Rossi Torreira Valverde Soares Nunes Soares invadiu a área vai tentar passar tocou para Nunes bloqueado não consegue finalizar olha aí Uruguai a rascaeta recupera a bola Valverde boa chance Soares gol não foi de Soares mas foi gol do Uruguai Uruguai volta para o jogo a rascaeta recupera uma bola e bota o Uruguai de volta no jogo gol do Uruguai agora Inglaterra dois Uruguai um seja bem-vindo de volta Uruguai o gol foi de Nunes vai tocando a bola com calma Sterling Kane valorizando a posse de bola pode chutar daí defende Musleira um belíssimo chute da Inglaterra olha aí Musleira se estica e defende escanteio para a Inglaterra mais um foram muitos escanteios nesse primeiro tempo Torreira cobra fechadinho Sterling Musleira defende termina o primeiro tempo 2x1 para a Inglaterra a Inglaterra está com uma mão na taça mas isso não quer dizer muita coisa a diferença é de apenas um gol e temos um tempo inteiro pela frente agora eu vou perguntando você já garantiu o like? esse sim já dá para deixar garantido garanta o like aqui o canal é novo galera é um canal que acabou de surgir não tem nem um mês na verdade não tem nem duas semanas eu preciso da sua ajuda muito obrigado vamos para o segundo tempo olha aí galera vamos ver o número de escanteios cadê? escanteios 5x0 5 escanteios para a Inglaterra 0 para o Uruguai posse de bola 62% para a Inglaterra 38% para o Uruguai 6 finalizações para a Inglaterra apenas 1 para o Uruguai mas aí é que vem o dado interessante dessas 6 finalizações inglesas se esperava 2,7 gols que foi mais ou menos o que aconteceu olha aí 2 gols e da única finalização Uruguai se esperava 1 gol e é o que aconteceu 1 gol então tá aí galera vamos para o segundo tempo Inglaterra e Uruguai vem o Uruguai jogando Gimenez Gimenez Torreira Nunes Soares Rossi Torreira Uruguai parece que volta pode chutar pode chutar daí sobrou Rascaeta Gomes sobrou pode chutar guardou gol gol do início do segundo tempo tudo igual tudo igual Uruguai Uruguai empata o jogo Valverde olha aí troca de passes Valverde recebe sozinho livre fuzila Uruguai vai buscar empate 2 a 2 é um time guerreiro é um time que jamais pode ser subestimado agora tudo igual na final da Copa do Mundo Uruguai 2 Inglaterra 2 substituição vamos ver como é que a Inglaterra reage a isso galera um balde de água fria na torcida inglesa Sancho Kane Kane abre bem aqui Sterling recebe pode pintar uma jogada perigosa Uruguai recupera a posse de bola vem jogando com Rossi que devolve para Suárez mas não é o Luizito Valverde Suárez agora sim o Luizito Suárez lança Rossi Rossi dá um toquinho e perde a bola Rice sai jogando Mount Rice Sterling Mount olha a chegada da Inglaterra perigosa quase sobra e poderia chutar mas o Uruguai tranquiliza Arrascaeta Suárez Nunes autor de um dos gols abre com Rossi domina no peito chegou Nunes pode chutar daí Suárez gol Luizito Suárez ele é matador o Uruguai volta com uma outra postura no segundo tempo e consegue o que parecia impossível uma virada vira 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 Uruguai Luizito Suárez no cantinho o goleiro não consegue chegar o técnico Southgate não acredita a taça vai escorregando das mãos da Inglaterra e vai caindo nas mãos do Uruguai Suárez Uruguai 3 Inglaterra 2 e lá vem mais Uruguai Valverde Arambar toca para Nunes Nunes pega o rebote a situação se inverteu galera agora quem pressiona é o Uruguai acuando a Inglaterra em seu campo de defesa Uruguai vence mas Kane pode tentar alguma coisa recupera a bola Uruguai sai jogando Rossi devolve para Suárez escanteio mais um escanteio para a Inglaterra olha aí a Inglaterra agora vem tentando empatar o jogo de novo já estamos na casa dos 80 minutos quase faltam só 10 10 minutos finais da Copa do Mundo ela está acabando a Inglaterra precisa de um gol para ir para a prorrogação Henderson vai cobrar o escanteio Kane não deu Stirling pega a sobra Dyer Henderson rouba a bola para o Uruguai Suárez Arrascaeta Valverde Godin Vinha vai valorizando a posse de bola Uruguai Godin Jimenez devolve para Vinha o tempo vai passando boa bola para Valverde Valverde avança de calcanhar para Arrascaeta devolve para Valverde de calcanhar para Arrascaeta chutou guardou que jogada incrível Arrascaeta praticamente fechando o túmulo do Uruguai da Inglaterra Arrascaeta faz o quarto gol do Uruguai agora Uruguai 4 Inglaterra 2 uma jogada muito bem trabalhada Arrascaeta pega e não perdoa a Inglaterra está caindo aos pés do Uruguai parece que o mundo volta a ser uruguaio o primeiro campeão do mundo volta a ser o atual campeão olha aí Uruguai 4 Inglaterra 2 incrível jogada do Uruguai um gol antológico lindo galera lembra até aquele quarto gol do Brasil na final contra a Itália o gol de Carlos Alberto Torres mas a Inglaterra ainda tem alguma chance e consegue mais um escanteio estamos no último minuto de jogo galera o título é Uruguai Henderson vai cobrar o escanteio mas a torcida uruguaia já está comemorando galera tem que fazer dois gols para ir para a prorrogação e quase sai um bela cabeçada mas foi para fora passou perto Uruguai está prestes a levantar a Copa do Mundo pela terceira vez comemora torcedor uruguaio afasta dali e termina a Copa do Mundo Copa do Mundo você é do Uruguai tricampeão da Copa do Mundo comemora Uruguai a Copa do Mundo volta a ser Sul-Americana depois de muito tempo o time Sul-Americano volta a levantar a Copa do Mundo agora o Brasil tem cinco títulos Uruguai tem três e a Argentina tem dois Uruguai campeão do Mundo Suárez faz a sua última Copa e ele faz história sendo fundamental e talvez o melhor jogador da Copa Luizito Suárez olha aí o capitão Musleira vem pra levantar a taça cumprimenta cumprimenta Soares e olha aí ergue a taça Musleira Uruguai tricampeão do Mundo comemora Uruguai os jogadores vibram festa em Montevideo festa em Punta del Leste festa em Colônia Sacramenta em todo território uruguai festa também em algumas outras cidades da América do Sul Uruguai faz história aqui no Catar ele é campeão do Mundo passando para o grupo difícil onde tinha Portugal eliminando times difíceis como Sérvia passando pela Argentina e enfrentando na final a Inglaterra olha aí a foto do time campeão Uruguai campeão do Mundo de Futebol muito obrigado por terem assistido é um canal novo eu já vou pedindo aquele like por favor apoie o meu canal para ele crescer galera faça com que o YouTube divulgue mais o meu conteúdo e aproveito para convidar vocês a se inscreverem nos meus outros dois canais o canal do Lorde Brian e o canal do Conde Brian muito obrigado por terem assistido um grande abraço até a próxima e valeu parabéns Uruguai campeão do Mundo de Futebol do Mundo do Mundo do Mundo Obrigado.